Um cientista maluco e bem humorado, experiências fascinantes e divertidas, os mais incríveis mistérios da ciência desvendados em O Mundo de Big Man. De segunda a sexta, em dois horários, meio-dia e sete e meia da noite. O governo federal quer facilitar a vida da sua empresa. Para isso, criou o Sistema Unificado de Cadastramento de Conhecedores, que vai dar maior agilidade e transparência às visitações. É, agora eu não preciso tirar certidões para atualizar cadastro a cada nova licitação pública. Com esse novo sistema, vai aumentar a participação das microempresas nas licitações. Na primeira fase, vamos cadastrar as empresas do DF. Apareça! Retire seu manual em qualquer ministério, fundação ou autarquia no Distrito Federal. Defenda-se. Fique de olho nos seus direitos. Use o Código de Defesa do Consumidor. Secretaria de Direito Econômico. Ministério da Justiça. Controle da Natalidade em São Leopoldo, no Panorama, quinta-feira, às nove e meia da noite. Fique de olho nos seus líderes. Fique de olho no Distrito Federal.